Queria tanto lhe ver Deixando tão aflito meu coração Queria tanto lhe ver Fazer amor pra você Um amor aflito comigo Pode crer Pra minha desilusão Você tá me delimitando Deixando tão aflito meu coração Os meus olhos no relógio Uma esperança, uma agonia E na gira dos ponteiros O meu desespero sonhando ter O seu amor Ao meu bem querer Mas é fantasia Por amor sofrer O seu amor Ao meu bem querer Mas é fantasia Por amor sofrer Espera, sonhada Sonhando, sofria Sofrendo, falava Não quero, queria Espera, sonhada Sonhando, sofria Sofrendo, falava Quero, queria Queria tanto lhe ver Fazer amor com você Um amor afim tão bonito Pode ser Pra minha desilusão Você pra mim veio, irmão Deixando tão aflito meu coração Os meus olhos no relógio Uma esperança, uma agonia E na gira dos ponteiros E na gira dos ponteiros O meu desespero sonhando ter O seu amor Ao meu bem querer Mas é fantasia Por amor sofrer O seu amor Ao meu bem querer Mas é fantasia Por amor sofrer Espera, sonhada Espera, sonhada Sonhando, sofria Sofrendo, falava Não quero, queria Espera, sonhada Sonhando, sofria Sofrendo, falava Não quero, queria Queria tanto lhe ver Fazer amor com você Um amor afim tão bonito Pode morrer Um amor afim tão bonito Pode morrer